E a Ambev informou que vai parar a produção de cervejas para envasar água potável e doar à população do Rio Grande do Sul. Serão cerca de 850 mil latas de água de 473 mililitros produzidas por dia na cervejaria de Viamão, que fica na Grande Porto Alegre. A distribuição teve início ontem. Nos últimos dias, a empresa já doou mais de 560 mil litros de água para o Estado, sendo 185 mil litros para a população de 11 municípios afetados e 375 mil litros em caminhões pipa para suprir a necessidade de hospitais da Grande Porto Alegre.